Esse já vem com o Sonic no SSD. Isso é top, hein, mano? Isso aí, mano, é um jogo. Play 5 com o Sonic no SSD. Mateminha, moleque. 390. E, ó, controle profissa aqui, quadradinho. Isso é um EF, né, mano? 390. Isso é 4K de baixo. É 4K, 4K, 4K. Beleza? Agora eu tenho dois Mega 3. Mega 3, esse aqui é o Show do Milhão. Ou, quer dizer, Show do Milhão. Esse aqui é mais difícil de achar do que o outro. Acredite nisso. 420 reais. E tem um joguinho pirata aqui. E tem o outro, que não é o do Show do Milhão. Também tem um joguinho pirata. 420 reais. Masterine, eu vou mostrar um pra você, que eu sei que você quer. Porém, o seu na caixa vai vir. Só que agora vai entrar um lose, tá bom? Ixi, tá ligado aí? Vou começar com esse outro antes. PC Enguini. PC Enguini já está com o Everdrive. Ou seja, todos os jogos dele aqui. Controle branquinho, bonitinho. A nata dos joguinhos de nave no 8-bits. PC Enguini, 1.600 reais. Esse aqui, o Jeffito, o Jeffito, lá no canal do Jeffinho, ele vai achar na Feira do Rolo por 100 reais. E ele vai comprar 4. Então, 1.600 reais. Com o Everdrive, tá? O todo poderoso Twin Famicom. Twin? Essa aqui é a versão preta, tem a vermelha. O controle vem numerado, 1 e 2. Ele lê disquete, chat. O joguinho é no disquete. E tem um joguinho do dinossaurinho que gosta de fogo aqui. Lindão, honestíssimo. Ó, leitorzinho de disquete maroto. Ou então um cartuchinho aqui em cima. 2 e 100. 2 e 100. Twin Famicom. Lindaço, chat. Lindaço. Lindaço. Esse, se ficar duas semanas, ele desaparece. Talvez eu não tenha. Branquinho. Bloqueadinho. Americano. Controlinho DualShock. Original. E ainda vai, ó. Joguinho de um Kinocaut King. Play 1. Fat. 480. Bloqueado. Bloqueado, hein? Só o original. Bloqueado. Só o original. Você pode escolher por cor. Preto. Ou branco. Tectoy. Ou japa. Sega Saturno. Tectoy. 950. Ou o japonês branquinho. 980. Ó. Agora, se você quiser um pra bater, pra testar. Clonezinho honesto, chinesinho. 250 reais. Clonezinho do Famicom. aqui, ó. Ele destaca, né? Os controles ficam atrás da frontada, pra ter um pouquinho mais espaço. Mano, honestíssimo. Clonezinho pra Joguinho Japa. 250 reais. É da barata da... É verdade. Pô, aquele que tá ligado todo dia aí... É um clone. Tá um ano lá, ligado. Foi. Felipe Souza. Vai dar ruim. Neo Geo Mini. Mil reais. Neo Geo Mini. Mil reais. Tá sumindo e tá ficando difícil de achar. Mas não choca. Aí tem... Famicom Mini. Esse eu tenho e é uma delícia. Famicom Mini. Mil reais também. Famicom Mini. Mil reais também. Aí tem o Super Nintendo Mini. Mil reais também. Minifesto. E aí pode ser que você queira um Super Nintendo portátil. Tipo esse aqui, ó. Não, Cavalari. Esse Super Boy só foi aberto, ligado, testado e guardado. Super Boy, 950 reais. Não tem como você ter isso e ser uma pessoa triste. Próximo. Próximo, Dreamcast. Esse fazia tempo que não aparecia, hein? Esse fazia tempo que não aparecia. Pessoal, só que o aparelho tá um pouquinho amarelinho. Tertu, tem que esperar, viu? Ó, o berço tá empurrado. Controle tá aqui, ó. Branquinho. E o serial bate com a caixa. Só não tem o manual. Valor dele, mil e quatrocentos. Mil e quatrocentos.